Desempregado e longe dos quatro filhos, Gilberto, que é pintor de paredes, está sobrevivendo de bicos. Ele mora neste barracão simples, no setor São José, em Goiânia. Os quatro filhos do pintor estão no Maranhão, numa cidade chamada Vargem Grande, distante a quase quatro horas de São Luís, capital do estado. Gilberto e a mulher estão separados há três anos. Há pouco mais de um mês, Gilberto esteve na cidade, onde reencontrou os filhos, praticamente abandonados pela ex-mulher. Eu preciso trazer meus filhos para cá porque eles estão sofrendo muito, estão passando necessidade, a mãe tira o benefício da Bolsa Família, gasta tudo com bebida, e estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar, lá de Vargem Grande, e eles sabem muito bem disso, que o caso dos meninos é sério, né? Os meninos ficam abandonados. Muitas vezes é vizinhos que levam para tomar banho lá e encaminhar eles para a escola. A ex-mulher de Gilberto seria alcoólatra e estaria maltratando as crianças, que têm idades entre 7 e 11 anos. Tanto que o Conselho Tutelar Maranhense entrou em contato com o pintor aqui em Goiânia. Por telefone, um conselheiro confirmou o abandono dos dois meninos e duas meninas. Se eles não vieram em janeiro para levar os filhos deles, eles não fizeram provavelmente irão para um abril, porque a mãe está tendo a posição de tomar uma... de assumir a conta de dois filhos. Ela queria deixar esse jogado, né? Então, cuida de pé. Essa não é a primeira vez que os quatro filhos de Gilberto são monitorados pelo Conselho Tutelar. Quando Gilberto se separou da ex-mulher, o casal vivia no Rio de Janeiro, onde vizinhos denunciaram que as crianças ficavam trancadas em casa. Essas fotos mostram as crianças trancadas em um quarto do apartamento. Repare que o ventilador não tem as grades, o que poderia provocar um acidente. As crianças tinham acesso às janelas, a 10 metros de altura. Gilberto conta que sempre cuidou dos filhos. Ele mostra essas fotos feitas no Rio de Janeiro, antes da separação do casal. Eram passeios nos parquinhos, na praia e até tomando banho de mar. O Gilberto conheceu a ex-esposa dele em Brasília. Eles moraram na Paraíba, onde dois dos filhos nasceram, voltaram para Brasília, moraram no Rio de Janeiro. Eles conviveram, na verdade, 10 anos juntos. Só que há três anos eles estão separados. Quando eles se separaram, as crianças e a ex-companheira ficaram em Brasília. Só que depois você foi procurado pelo Conselho Tutelar, porque as crianças pararam de frequentar a escola em Brasília. Quando vocês foram investigar, você ficou sabendo que ela teria ido para o Rio de Janeiro? Com certeza. Eu fiquei sabendo que ela tinha ido para o Rio de Janeiro. Ela deixou dito lá para a vizinhança. E depois de duas semanas, eu fiquei sabendo que... Aí fui na escola, né? Cheguei na escola, a professora falou que não tinha contato, os meninos não estavam indo na escola. E se ele não frequentasse até um mês, a escola ia dar como abadona. E, inclusive, eu tenho essa documentação aqui. Entrei em contato... A escola de Brasília entrou em contato com o Conselho do Maranhão. Mas, em seguida, no outro dia, eu já chamei um amigo meu policial. E, quando é a situação, ele se interessou pelo assunto. Disse, não, nós vamos localizar. Vamos numa agência de viagens. Quando chegamos lá, pelo nome dela e dos meninos, não tinha passagem para o Rio, né? E eu já tinha pedido para alguém lá, conhecida, amiga minha e amigo, localizar na comunidade que eu morava lá. Só que, ao invés de ir para o Rio, como ela falou, na escola e para os vizinhos, ela foi para o Maranhão. Ela saiu para o Maranhão, viajou à noite. Ou foi à noite ou foi ao dia. Mas, durante a noite, no local que ela se encontrava em Brasília, já não estava mais. Chegou alguém, pegou ela e os meninos levou. Não sei se foi parente, mas eu sei que encontrou no Maranhão. Eu tenho que agradecer muito o conselho tutelado de Vargem Grande, Maranhão, por isso, né? E, nesse período, então, o Gilberto ficou ali uns três anos sem ter contato com as crianças, até descobrir o paradeiro. E, hoje, mostra para a gente aqui no braço. Ele carrega aqui nos braços, ó, tatuou Samuel, de um lado. Aqui, o Arthur. Geovana. É Emily, né? Emily. E, aqui no outro braço. Geovana. Aqui, ele tem o nome dos quatro filhos tatuados aqui no braço. E, agora, recentemente, há pouco mais de um mês, ele esteve nessa cidade, no interior do Maranhão. E, quando ele chegou lá, ele descobriu que a situação que ele tomou conhecimento por telefone era ainda pior. Os meninos estavam abandonados pela mãe. É, eu, quando eu cheguei lá, já encontrei a mãe, os meus filhos, já, na verdade, já não estavam se encontrando em casa, já estavam na casa de vizinhos, né? E, como eu já morei lá e procurei informação, não. Tem dois na casa de pulando, dois na casa de ciclão, né? Então, eu fui ver os meus filhos. Gilberto ganhou a guarda dos filhos na Justiça do Maranhão. Mas, por estar desempregado, não tem dinheiro para buscar as crianças. O prazo para que ele vá ao Maranhão buscar os filhos termina no dia 5 de janeiro. Se ele não for buscá-las, as crianças serão levadas para um abrigo e ficarão à disposição do juizado da infância e da juventude. Desesperado e sem saber o que fazer, Gilberto procurou o jornalismo da Record TV para pedir ajuda para trazer os filhos para a Goiânia. Ele precisa pagar as passagens para ele ir e para trazer as crianças. Eu vou ter que pegar ele lá, né? Porque se eu não pegar ele lá, cara, nunca mais eu vou ver. Não tem previsão de eu ver eles nunca. Se eu chegar ao final desse mês, agora, de janeiro, até o dia 5. Se eu não chegar lá, se eu não for até o dia 5, eu não vou mais, não. Porque eu tenho certeza que eu não vejo ele mais, não. Aí você teme que eles sejam colocados para adoção? É, ele vai para adoção. O conselho falou para mim que não tem outra solução, é essa. Porque lá na cidade de Vargem Grande não tem um abrigo. Então, com certeza, eles devem mandar para São Luís, né? Que é a capital.